Esse prédio aqui foi assim, ó. O que que aconteceu aqui, ó? Eu peguei ali, e tinha um modelo de 4 metros de altura, e aí eu peguei e saquei esses 50 mil que eu tinha de fundo de garantia, na época que 50 mil era dinheiro, comprei o apartamento, vendi o apartamento, e vendi o outro apartamento que eu comprei lá atrás, que é uma outra história. Aí eu tinha 130 mil, eu comprei esse terreno aqui, de mil metros, no meio do pasto, por 10 mil de entrada, pra pagar de qualquer jeito, o terreno valia 63. E comecei a fazer as kitnets, isso aqui durou dois anos. Eu me lembro, a primeira vez que eu peguei dinheiro emprestado no banco, foi 30 mil. Era uma furtura, porque o banco topou me emprestar e me emprestei. Consegui terminar, fiz 10 lofts. Na parte de baixo. Que deixei a laje pra construir em cima. E aí um dia eu fui lá no Rio de Janeiro, vi que eu não ia mais voltar pro Rio, fui lá e vendi, lá no Rio de Janeiro, foi engraçado. Mas no Rio isso aí? Não, isso aqui é no interior de São Paulo. Lá no Rio de Janeiro eu vendi, o apartamento deu pra fazer 10, a minha kitnet no Rio, deu pra fazer essas 10 kitnets. Também na Glória, meu, que era. É, na praia, é. Deu pra fazer. Foi, eu peguei o avião, desci lá no Santos Dumont, desci, porque o cara falou, vale 100 mil. Eu falei, não vale. Parei no boteco, que eu sempre almoçava lá, fiquei 5 anos, eu trabalhava com os caras ali, os portugueses. Tomei uma pinga, falei, tem apartamento, não tem nenhum pra vender aqui no prédio. Aquela menina ali tá vendendo. Aí eu fui, aquela menina também, né? Fui lá, o apartamento horrível dela, horrível, horrível. 200 mil, falei, pronto. O meu vale 200. Se o dela vale 200, é de fundos, o meu de frente. Eu formei o preço, abri o bico, um grupo russo comprou. Eles estavam comprando todos os apartamentos, porque o Ike Batista tinha comprado o Hotel Glória. E o Ike já tinha comprado a Marina da Glória, então eles já estavam sabendo que o Ike ia chegar ali. Só que o Ike não chegou, ele quebrou antes. Mas um grupo russo. Grupo russo. É, um advogado de um grupo russo. Aí que grupo russo é esse? Falei, o que que é isso? Eles foram banidos da Rússia pela máfia. E eles ficam tomando vodka lá no apartamento de um andar inteiro. Eles têm frotas de táxi. Então eles não têm carro. É, no tempo que você usava aquele telefone que você falava. Nextel. Então quando eles tinham frota de táxi, eles compravam táxi, usavam, olha as jogadas dos caras. E quando eles precisavam de um carro, não tinha Uber, não tinha nada, avisavam táxi mais perto, ia buscar, ia levar pra onde eles quiserem. Era a parceria deles. Falei, o que mais que eles fazem? Eles compram casas em favelas, vai vendo. O que quer dizer isso? Eles já fazem parceria com os comandantes locais. Eles compram as casinhas por seis mil reais e alugam por trezentos. Olha o retorno. E se o cara não paga na favela? Se não paga, vai ter uma turma pra cobrar. Então é certeza. Então o retorno de trezentos reais pra seis mil de investimento, naquela época, eu tô com os números daquela época. Então os russos fazem jogadas que a gente não sabe fazer. Caras fazem jogadas pequenas, vários pequenos negócios. Eu tenho trezentos anos, viu, querido? Eu tenho história. E aí eu fiz os meus vinte apartamentos, pronto, alugou tudo, aí eu aprendi a pegar fazer dívida. Pronto. Aí aqui na frente tem um prédio que eu fiz totalmente sem dinheiro. Usando crédito. Vamos rodar aí pra ver. Esse prédio, esse apartamento da frente não tá aí, mas eu vou te mostrar. Esse é um loft. Então eu fiz o mezanino, usei sucata de metalon. Isso aqui é sucata de armário industrial. Põe uma prestinha aí pra as pessoas acompanharem. Tá aqui, ó. Isso aqui é sucata de armário industrial. Aí colocava o madeirinho, o carpetinho daquele barato de evento, né? Sabe quem pintou essa parede aqui? Um cara que veio morar aqui pra poder bolar novos negócios. Ele bolou um grande negócio, que é o Paulo do Importe 31. O Paulo que pintou essa parede aí. Ele falou, César, eu quero morar aí porque eu não aguento, eu quero pensar novos negócios. E nessa cama, nessa parede que ele pintou, ele bolou aquele negócio do restaurante que você fica só no máximo três horas e paga cinquenta reais. Foi aí? Foi aí. Nessa cama aí que ele bolou esse negócio. E hoje ele tá namorando mais uma casa. Ele morou anos aí. Porque a família ia atrás dele. Riqueza. Ele falou, preciso de um lugar. E aqui onde você fez é um lugar quieto. Ele pintou tudo. Ele estofou tudo de azulzinho. Olha lá, rede. Eu botei o gancho na rede. Pode passar. Isso então no comecinho da história. Aí eu entrei nesse padrão. Aí, no dia que eu fiz o mezanino, que eu fechei, que eu aprendi a lidar com outras técnicas. Tudo é barato aqui. Então, mesmo serralheiro que fez isso aqui, fez isso aqui, fez isso aqui. E a gente comprou um MDF de liquidação, forrou a parede e não tinha fita de borda. Pintamos de branco. Tudo simples. Um ledzinho. Isso aqui é um curvinho de loja de estofamento que custa dezessete reais o metro. Ah, sim. Tá vendo? E aí você cria. O cara entra e ele fala, é meu. Por que a gente faz bonito? Pra não repetir visita. Visita dá muita despesa. Você tem que parar tudo que você tá fazendo. A gente não faz nada com o imobiliário. Não tem corretor na jogada. É nóis. Primeiro lugar é nosso. Então, a turma chega. Ele se tranca aí dentro e fala assim, eu te conheço, César. Você vai alugar pra outro. Na hora que eu virar as costas, eu só saio daqui com o meu contrato assinado. Essa é o meu carimbo de sucesso. As pessoas se trancam dentro do apartamento. Falam assim, eu só saio daqui. Esse aqui, como eu fechei ele inteiro, ele virou um apartamento. Virou uns 50 metros. Ficou gigante. Mas ele é espetacular. Inclusive, quando eu acabei de fazer essa reforma, o morador, o que acontece? O morador que já tá lá, ele aceita pagar o preço alto que eu tô colocando. É diferente do cara que tá vindo de fora. O morador é testemunha da melhoria. Então, os mais caros é o aluno pra quem tá lá dentro. É um barato isso. Eles são clientes, eles vão fazendo upgrade. Quando eu vou reformando os apartamentos, eles vão pulando pros melhores. Vamos ver outros aí. Então, aí você põe o maior 20, 50 reais da internet. A gente sempre faz uma decoração. Quanto fica um apartamento desse? O quanto você usa fazer uma kitnet? 30 mil. Com 20 metros, você gasta 1.500 reais pra fazer um metro de kitnet. Por quê? Porque você usa tudo que é técnica simples. Você usa o bar doze, a doze... 30 mil você faz uma casinha de... 20 metros. Mas falta o terreno. Sim. Aí você vai... Aí você quer fazer o cálculo do terreno? Aí se eu falar pra você, esse terreno aqui vale 200 mil, é caro ou barato? Depende de quantas kitnets cabem nele. Então, se você sabe que o aluguel... Para 100 mil tem que caber quantas kitnets? Então, não é isso. Quanto que aluga? 500 reais? Então, o que é 500 reais? É 1% de 50 mil. Então, o terreno que está embaixo dos 30 mil que você vai gastar tem que ser 20 mil. Logo, se tem um terreno de 100 mil... Então, é 30 e 50 mil, então. Tem que caber 5 kitnets aqui. Porque se você vai alugar por 500 reais, você vai ter 1% de retorno. E a minha meta é 1%. Eu tenho aluno com 2 a 3% de retorno no kitnet. No cálculo ali. Mas é 1%, que é o dobro do aluguel. Pra começar, porque não existe kitnet. Você compra um terreno de 100 mil, ou vamos lá, 200 mil, e você põe 10 kitnets. A parte correspondente, aquela kitnet, custou 20 mil. O lote correspondente àquela casa custou 20 mil. Sim, custou 20 mil. Mais 30 da kitnet. 50. Então, se você alugar por 400, você teve 0,8. Já é um bom negócio. Não existe kitnet de 400. Pra sair de casa hoje é 600 reais. Você morar numa vaga com mais um no quarto, e você ainda ouve a pessoa botar a dentadura no corpo. E a localização é importante? Não.